Slim Series da FSA Carrons, esse carrão super compacto, leve, olha que design maravilhoso, um carrão feito todo em madeira compensada, compensado de suma a uma aqui na pele, pele parafusada, quando desgastar você pode trocar sua pele, você tem a opção acústica ou também a opção elétrica com saída P10. Eu fiz agora quatro formas que você pode usar o seu Slim Series da FSA Carrons. Uma dica já fica aqui, já com a correia, mas se liga aí no som e nas quatro opções que eu fiz especialmente para você do Slim Series da FSA Carrons. Tchau! 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 Tchau!